A Secretaria Estadual de Segurança deu início a Operação Águia. O objetivo é aumentar essa sensação de segurança no período do feriado prolongado. A concentração foi na 27ª SICOM, na Zona Norte. Nós teremos no primeiro momento barreiras, onde os veículos serão abordados, vistoriados, veículos de quatro rodas, de duas rodas e também os ônibus, os coletivos. Onde nós convidaremos a população a sair e naquele momento será feita a revista. Esse é o primeiro momento, o primeiro momento que a gente vai estar. Depois nós estaremos nos bares e também fazendo incursões em vielas, em becos com a nossa tropa também. Antes mesmo de ir em peso para as ruas, a polícia prendeu o John Brackley de 24 anos, que não quis ser apresentado. A primeira ação já durante a Operação Águia foi a prisão do John, a apreensão desta arma, um revólver calibre .38 e também meio quilo de maconha. Segundo a polícia militar, John trabalhava com um disco e droga e acabou preso no Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste, aqui de Manaus. Ele já tem duas passagens por tráfico, ele foi abordado na rua José de Anchieta, com o mesmo no veículo dele, tinha uma arma de fogo e aproximadamente meio quilo de droga tipo skunk. Enquanto a APM faz apreensões aqui na capital, a PF também ajuda a combater o tráfico de drogas pelos rios da região. Então a intenção nossa é manter esse apoio à Polícia Federal, porque o trabalho é importante e nos ajuda, e se Deus quiser, ampliar para as outras calhas de rio no mesmo molde. Segundo o secretário, são 25 toneladas de drogas apreendidas em dois anos, o que tem causado um racha em uma das principais facções criminosas do Estado. É, guerrear, matar uns aos outros é ruim para os negócios. Não é bom. Enquanto eles estão se matando, eles não estão ganhando dinheiro. Então quando eles estão bem, eles estão calmos. Quando eles não estão bem, eles estão brigando. E a briga por espaço não é porque um não gosta do outro, porque até outro dia eles conviviam, quando tinha dinheiro. Hoje não tem dinheiro, eles estão se matando. Eu volto a dizer e afirmar que a FDN está acabando. Para ele, o motivo das mortes na Zona Sul tem ligação com a briga entre líderes da facção. A Operação Láguia vai durar até este fim de semana. Segundo a PM, 800 policiais militares vão estar nas ruas da cidade, reforçando a segurança. Ontem a PM saiu da Zona Norte e percorreu outras zonas. Foram feitas barreiras policiais. A ideia é abordar carros e pedestres. Todo o sistema de segurança do Estado participa da operação. Na manhã desta sexta-feira santa, cerca de 10 mil fiéis católicos participaram da Via Sacra aqui em Manaus. O momento foi de reflexão sobre a crucificação de Cristo. Para a dona Rosemíria, hoje foi um dia para agradecer. Ela passou por uma cirurgia de câncer e foi curada. Agora faz questão de reconhecer o amor de Cristo. Eu nem podia falar. E hoje eu estou falando, estou cantando, entendeu? Porque ele assim o permitiu. Todos os anos, este é um momento em que os católicos relembram de forma simbólica o caminho de Cristo até a sua crucificação. A Via Sacra foi celebrada pelo pároco da Igreja Matriz. O povo de Deus vem para as ruas para manifestar a sua fé, a sua adesão a esse Jesus que morre, mas que ressuscita. E durante a caminhada da Via Sacra, os fiéis católicos fizeram 14 paradas para fazer encenações de tudo o que Jesus Cristo passou até o momento da crucificação. As encenações começaram desde o momento da condenação até a morte. Mostrou também quando Cristo carregou e caiu com a cruz. É novo o espírito da gente, né? A gente tem mais paz durante o ano. É um momento inesquecível, na verdade. Os fiéis saíram da Igreja da Matriz, no centro da capital. Eles percorreram a Avenida 7 de Setembro, Rua Visconde de Porto Alegre até a Avenida Tarumã. E depois de tanto caminhar, pensa que a Dona Arlete ficou cansada? É um dia que jamais a gente vai cansar. E sempre fica na lembrança que esse dia é maravilhoso, como todos os dias. Cerca de 10 mil católicos participaram da Via Sacra em Manaus. É, já agora na parte da tarde, foi realizada também tradicional procissão do Senhor Morto. A procissão saiu do Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Os fiéis católicos carregavam a imagem do Senhor Morto, em memória ao enterro de Jesus Cristo. Respeito, amor, ternura, carinho, foi aquilo que Jesus fez por nós. Realmente, solidariedade com todo o sofrimento do mundo. Em sinal de luto, as velas foram acesas. É a fé, é o amor por Jesus Cristo. Amém. Alguns participaram da procissão descalços. A celebração emocionou os fiéis católicos. Estou muito emocionada na procissão, viu? A procissão é muito bonita, marca muita gente, dói muito o coração. Em alguns momentos, eles paravam para rezar. Está sentada à direita de Deus Pai, o poderoso. É o momento de você ter reconciliação com Deus, né? E fazer seus laços de amizade. Para que você tenha um dia melhor com seu irmão, com seu próximo. A procissão seguiu até a Catedral Metropolitana de Manaus. Eu vim para que todos tenham vida. Vamos agora ao vivo até a matriz de Nossa Senhora da Conceição, no centro aqui de Manaus, conversar com o repórter Fred Rocha. Boa noite, Fred. Muita movimentação por aí, daqui não dá para ver. O número de fiéis católicos já é menor aqui na Catedral. Antes, boa noite, Marcela. Boa noite a todos. A gente está acompanhando porque todos os fiéis católicos que participaram da procissão vieram aqui para a Catedral. E aí eles estão participando ali de um momento, já inclusive bem no final, em que um a um os fiéis católicos passam pela imagem do Senhor morto. Uns beijam outros se bem, em cada qual dá ali a sua homenagem neste momento. Hoje, que não é um dia de missa, de celebração para a Igreja Católica, e sim de adoração, segundo os fiéis católicos acreditam. A programação da Semana Santa continua. Amanhã vai ter a Virgília Pascal. Para os fiéis católicos é o momento que eles vão ficar de virgília à espera da ressurreição. Inclusive, vai ser celebrada uma missa amanhã às oito horas da noite aqui na Catedral. E aí a programação segue pelo domingo, quando aí sim nós teremos a ressurreição de Cristo. Serão três celebrações pela manhã, aqui na Igreja da Matriz, e uma às três horas da tarde. Este momento é tão importante, neste período da Semana Santa, que outras religiões também fazem encenações. Por exemplo, a Igreja Batista vai realizar amanhã e também no domingo a encenação Via Dolorosa. Vai ser na quadra, lá no bairro Armando Mendes. Agora, outra igreja que também vai realizar a encenação, a Igreja Presbiteriana. Vai ser encena o espetáculo A Paixão pela Vida. Esse espetáculo vai ser encenado no espaço Pedras Vivas, que fica na Avenida Pedro Teixeira, na zona centro-oeste de Manaus. Mas vai ser nos dias 21 e 22. Sem ser neste fim de semana, no próximo. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Eu volto com você ao estúdio, Marcela. Obrigada. Hoje foi o jornal do Fred Rocha, né? Apareceu várias vezes. Parabéns, viu, Fred, pelo trabalho nesse feriado. Ao vivo lá da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Assim a gente se despede. Lembrando a você que o nosso jornal é transmitido também ao vivo pelo Facebook, barra Amazonas. Em Tempo você também pode assistir pelo portal Em Tempo ou pelo nosso YouTube. Os endereços são todos aqui na nossa tela. Uma ótima noite para você. Amanhã eu te encontro, 15 para 1 da tarde, edição especial, Jornal em Tempo de Sábado de Aleluia. Não vai faltar, hein? Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri